Sobreviver o primeiro intervalo? Então tá bom. Tem um internauta aqui que está fazendo um comentário. Doutor Laíro, o pessoal leigo confunde iodo com mercúrio. Antigamente usava-se mercúrio. O pessoal que está fazendo o curso são médicos, tá? Via internet. O pessoal confunde iodo com mercúrio. Antigamente usava-se mercúrio cromo. Nas feridas que também se falava iodo. Pode estar aí o mito do iodo. É, pode ser sim. O que eu posso lhe dizer é que dos estudos mais recentes, é o contrário. Nós temos uma grande deficiência de iodo no mundo. A maioria das pessoas tem deficiência de iodo. Essa é a grande verdade. É o seguinte. O plástico, quando aquecido, ele libera uma substância. Que quando entra no corpo, ela recebe o nome de xenoestrógeno. A palavra xeno do grego quer dizer estrangeiro. Não pertence a você. Estrógeno, porque quando entra, ela tem uma ação semelhante ao estrógeno. Então ela tem uma ação xenoestrogênica. Quando tem ação estrogênica, o estrógeno é proliferativo. Então predisponha a câncer. Entendeu? Então quando você toma um café quente, numa xícarazinha daquelas bem vagabundas, que queima a sua mão, não é essas que estão aí fora não. Aquelas bem vagabundas que queima a sua mão. Porque nós não deixamos aquelas aqui. Aí o que acontece? O calor, com aquele plástico bem fino, aí libera xenoestrógeno. Então uma pessoa toma seis cafezinhos por dia e engorda. Pô, eu não posso engordar, eu tomo café sem açúcar, mas não tem importância. Você toma seis, oito cafés por dia, numa xícarazinha de plástico. E o café quente, você está ingerindo xenoestrógeno. E esse xenoestrógeno causa celulite, causa retenção hídrica, etc, 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 etc. Entenderam? Entendeu? Tá bom, vamos continuar, gente? Porque nós temos muita coisa para cobrir. Não pode calar? Vamos lá. Eu acho que primeiro você devia dar o seu micro-ondas para o seu inimigo. Isso é a primeira coisa que eu faria. Acho que qualquer alimento no micro-ondas, você está estragando o alimento. Tá bom? Não tem, em casa é proibido. Tá bem? Acho que até quem está cozinhando no micro-ondas sofre, porque isso vaza e entra na pessoa. Tá bom? Então não tem, acho que micro-ondas é muito prático para quem não quer ter saúde. Não use nada no micro-ondas. Deixe o seu micro-ondas para o seu inimigo. Tá bem? As excitotoxinas estão envelhecendo as pessoas. De onde vem a maior fonte de excitotoxinas? Dos adoçantes. Artificiais. Entre um aspartame e um açúcar, mil vezes o açúcar. Você acha que o aspartame não vai te engordar? Você está muito enganado. O aspartame aumenta a sua vontade de comer doce. Para começar. O aspartame, quando cai no seu sangue, vira ácido fórmico. Que é aquele veneno de matar formiga. E aí ele ataca o seu cérebro e lesa. Quando a temperatura do aspartame excede 30 graus, no corpo é 36,7. O álcool contido no aspartame se converte em forma aldeído. E daí para ácido fórmico, que é o veneno de formiga, que provoca acidose metabólica e lesa o cérebro. A maior autoridade em excitotoxinas do mundo chama Russell Braylock. É um neurocirurgião americano que escreve só sobre as coisas que lesam o cérebro. E tem um livro inteiro sobre adoçantes. Você vai ficar impressionado. Você vai voltar a fazer uso de açúcar depois que você lê o livro dele. Muito bem. Gorduras saturadas. Faz bem ou faz mal? Depende. Depende do tamanho da cadeia. Se for gordura saturada de cadeia média, é remédio. Coco não engorda, emagrece. Quem falar para você que coco engorda, não entrene de fisiologia. O que existe no coco são ácidos graços de cadeia média. O coco tem 46%, 47% de ácido láurico, que é o que encontra na leite materno. No leite materno tem 20%. Tem mais do que o dobro. O ácido láurico, quando cai no corpo, ele vira monolaurina. Monolaurina mata vírus, mata bactéria, mata fungos. Você cura vírus, bactéria e fungo com coco. Nos lugares onde predomina a culinária com coco, não consegue ter HIV. O HIV não desenvolve. Não desenvolve AIDS nas ilhas, onde se usa só coco. Não tem jeito de desenvolver. Uma mulher com corrimento vaginal, se ela toma uma água de coco, não é de caixinha não, Deus me livre, é de coco. Uma vez por dia, um coco por dia, durante um mês, ela cura o corrimento vaginal só com coco. Então, nem toda gordura saturada faz mal. Isso é uma mentira. Isso aí misturou uma coisa com a outra e ninguém separou. Gorduras trans são venenos, como por exemplo a margarina. Não interessa a margarina que você compre, ela não serve para você. Tá bom? Podem falar na televisão o que quiser, que faz bem para o coração. Isso tudo é mentira. Faça o teste. Pega a sua margarina e coloca lá, vê se barata come. Vê se mosquito chega perto. Só você que come a margarina. Os radicais livres são antinutrientes. Ou por excesso de alimentação, ou por excesso de estresse, gera radicais livres. O açúcar e a farinha de trigo. A farinha de trigo, o trigo gera uma coisa chamada glúten. Que gera uma intolerância ao glúten. É uma doença. Hoje existe uma doença celíaca oculta, que não se manifesta no intestino. Mas manifesta em geral. Tem casais que não conseguem engravidar. Você não consegue tratar um casal que não consegue engravidar se você não tirar o glúten dele. Porque tanto diminui o espermatozoide no homem, quanto não deixa a mulher ovular. E às vezes é o glúten que está fazendo isso. Às vezes é o que está na farinha de trigo. Às vezes é o que está na aveia. Às vezes é o que está no centeio. Às vezes é o que está na cevada. Deixa eu falar uma palavra sobre sal. Eu sei que o conceito que você tem é de que sal aumenta a pressão. Esse conceito é até certo ponto verdadeiro. O cloreto de sódio que tem na sua mesa branquinho, em 30% das pessoas aumenta a pressão. Em 70% não. Mas eu não estou falando desse sal, cloreto de sódio. Eu estou falando do sal integral. Procura comprar o sal rosa do Himalaia. Anota e sai procurando. Aí você vai ver. Aí, paradoxalmente, a sua pressão vai baixar com sal. Porque o sal rosa do Himalaia tem 83 elementos. Enquanto que o seu cloreto de sódio de mesa só tem dois. O sódio e o cloro. Eles tiraram todos os elementos bons e só deixaram aquilo. Aí prejudica, sim, é verdade. O sal prejudica. Mas o sal integral, não. Sal integral é outra história. E os ômegas 3, que vêm do óleo de peixe e que vêm da semente de linhaça. Nós estamos todos intoxicados com ômega 6. Deixa eu contar para vocês uma história. O chefe de cardiologia do hospital mais acadêmico de Harvard, que era na época o Peter Ben Brinkman Hospital, chamava-se doutor Paul White. Doutor Paul White foi fazer pós-graduação na Europa. Estudou na Holanda. Conheceu o doutor Eithoven, que foi o homem que desenvolveu o eletrocardiógrafo. Comprou um eletrocardiógrafo e levou para Boston para fazer eletrocardiogramas. O doutor Paul White, durante sete anos, procurou um paciente com infarto e não achou. Só depois de sete anos que ele achou. Os colegas dele riam. E ele falava, por que você trouxe essa porcaria? Ninguém tem doença cardíaca aqui. E não tinha, não. 1920, 21, 22, 23, 24, 25. Não tinha doença cardíaca nos Estados Unidos. A partir de 1927 começou. Em 1911, foi introduzido no mercado esse óleo que você cozinha. Você não sabe o veneno que está na sua casa, esse óleo que você cozinha. Porque esse óleo é rico em ômega 6. Dez anos depois começou a aparecer infarto. Qual a principal causa de morte hoje? Infarto do miocárdio. Por quê? Pelo óleo que você cozinha. Você cozinha com o quê? Você cozinha com óleo de amendoim? Você cozinha com óleo de soja? Você cozinha com óleo de girassol? Então, todos eles são ruins. Quer o pior deles? Canola. Canola é o pior. Então, deixa eu perguntar para você uma coisa. Escuta. Se eu perguntar para você de que é feito o óleo de amendoim, você fala amendoim. Se eu perguntar para você de que é feito o óleo de girassol, você fala girassol. Se eu perguntar para você de que é feito o óleo de canola, aí você fica quieto. Canola. Tem uma planta chamada canola? Não, querido, não tem, não. Canola quer dizer Canadian Oil Low Acid. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada cousa, que se você comer, morre, porque ela dá miocardiopatia. Eles pegaram a planta cousa, transgeneticamente transformaram ela para ela ter uma baixa concentração de asterússico que mata. E aí passaram no mercado. Canadian Oil Low Acid Veneno. Quer dizer, o veneno diminuiu a concentração, primeiro. Segundo. O óleo, quando vai para a gôndola do supermercado, se ele não for trans, ele estraga. Em dez dias ele está com ranço. Ele está rançoso. Então ele tem que fazer uma hidrogenação parcial dele, e aí ele vira trans. Então grande parte do canola é trans. Porque virou trans, porque senão estraga. Então quando você junta essa história aqui, do asterússico, com o trans, aí você começa a entender por que as pessoas estão doentes. Porque estão cozinhando com o óleo errado. Se você faz café da manhã, almoço e janto, com o óleo errado, querido, não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada que vai te superar. Você está cozinhando com a coisa errada. É um problema sério. Se você perguntar assim para mim, qual que é o óleo mais perfeito para se cozinhar? Óleo de coco. Esse é o número um. Qual o segundo melhor? Óleo de oliva. Azeite de oliva. Qual que é o terceiro melhor? O que a sua avó cozinhava. Banha de porco. Você vai estar assistindo, olha o que eu estou te falando. Você vai estar assistindo o Jornal Nacional, você vai estar assistindo o Fantástico daqui 4, 5 anos, de repente vai aparecer assim, acabou de provar que o pessoal está voltando a cozinhar com banha de porco. Você vai falar assim, o doutor Lair falou isso para nós, está na palestra, 5 anos atrás. Porque se você examinar, mil vezes a banha de porco do que o canola. Mil vezes a banha do porco do que o girassol. Nem se compara. Então nós estamos envenenados. E estamos com excesso de ômega 6, porque esses óleos são todos ômega 6, e estamos todos no processo de inflamação. Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bom, Jard? Aqui vem outro problema. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Como é que elas vão falar essa? Ah, mas lá em casa, sabe o que eu faço? Eu tomo água mineral. Eu não tomo água de torneira. Eu compro água. Tem uma água muito boa em Porto Alegre. Você sabe o estrago que você está fazendo. A água é assim, ó. Quanto mais longe ela for da sua casa, mais veneno ela tem. E você vai entender no minuto por quê. Por isso que eu deixei eu responder a pergunta dela. Porque se você traz uma água de Porto Alegre, de Fortaleza, ela não vem de avião não, sabia? Ela vem de caminhão. E o caminhão viaja durante o dia. O sol bate no caminhão, bate na carroceria do caminhão, esquenta o plástico e libera a água. Então a maioria das águas que você bebe hoje engorda. Como que engorda? O plástico é liberado, o xenoestrógeno. O xenoestrógeno contamina a água. Então qual é o segredo? Quanto mais perto, melhor. Se você tiver uma água daqui de São Paulo e outra lá de Porto Alegre, qual que você vai comprar? A de São Paulo. Quanto menos transporte ela tiver para chegar à sua casa, melhor. Quanto mais longe ela tiver de você, mais veneno ela é. Tá bom? Micro-ondas nós já respondemos a sua pergunta, né, Vilma? Dá para alguém. É melhor você jogar no lixo. Se você der para alguém, você vai prejudicar alguém. Olha só, tem gente que coloca fórmula infantil no micro-onda. Fórmulas infantis com micro-ondas convertem transaminoácidos, que o aminoácido é o contrário, tem que ser trans. Transaminoácidos sintéticos em seus cis isômeros. Isômeros sintéticos, quer aminoácidos cis ou ácidos graxos trans, não são biologicamente ativos. Ou seja, o bebê mamou, não adiantou nada. Porque aquilo que ele mamou, todo o que tinha ali de utilidade perdeu, porque a mãe esquentou a mamadeira no micro-ondas. Olha o absurdo. Utensílio que você usa de cozinha. Se você usa utensílio de ferro, você vai se contaminar com ferro. Se você usa de alumínio, você vai contaminar com alumínio. Se você usa de teflon, vai desenvolver câncer. Isso tudo está provado. Não estou inventando isso, não. Eu sou apenas um mensageiro só. Estou trazendo a mensagem para você. Eu só faço o dever de casa. E venho cá contar para vocês o que eu pesquiso. Tá bom? Sou eu que estou inventando isso, não. Então, existem cerâmicas especiais para cozinhar, que fazem uma diferença. Nunca reutilize um óleo. Sabe aquele pastel bom da feira? Passa longe dele. Ah, mas ele é muito gostoso. Querido, aquele é um veneno. Aquele cara, ele frita o pastel o dia inteiro com o mesmo óleo. E cada vez que ele frita, o veneno vai ficando maior. Não vale a pena você comer aquele pastel, por melhor que ele seja. Você não sabe o estrago que aquilo vai te fazer na saúde, o pastel daquele. Porque você vai ingerir... Óleo não foi feito para ser reutilizado. Utilizou, joga fora. Não pode fazer de novo. Porque aí vira veneno. A primeira vez já está ruim, você imagina a segunda. E a terceira? Você vai numa feira, o cara... O óleo da semana passada, que ele está aproveitando. Ele compra uma vez por mês e fica reutilizando. Você já imaginou o que é aquilo de veneno? Uma coisa absurda. Existe um novo órgão do corpo hoje, chamado microbiota intestinal. É um órgão visual. Existe mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Nós somos só 10% humanos. Nós somos 90% bactérias. Tem mais bactérias no nosso intestino, 10 vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias têm bactérias patogênicas, que causam doenças, e bactérias que nos ajudam. Bactérias boas. Saprófidas. Bactérias que nos ajudam. Então, esse desequilíbrio é fundamental. Por exemplo, se eu tomo um antibiótico cronicamente, por 5, 6, 7 dias, eu destruo grande parte da minha defesa imunológica. A defesa imunológica vem do intestino. Os chineses já diziam, você quer ter saúde? Você tem que ter um intestino saudável. Então, se você usa antibiótico, você destrói essas bactérias. E aí você tem que recompor, tem que fazer, restabelecer a flora intestinal. Aqui está um intestino saudável, aqui está um intestino em estado ruim, aqui está um intestino em péssimo estado. Então, esse intestino, o que ele está fazendo? Ele está o tempo todo provocando toxinas que o dono desse intestino está absorvendo. Então, eu posso dar vitamina, posso dar mineral, posso dar o que for. Se ele tiver um intestino desse jeito, não tem jeito ele ter saúde, não tem condições. Então, por isso que a gente faz uso dos prebióticos, que são fibras, que quando chegam no intestino, viram ácidos graxos de cadeia curta e são alimentados pelas células do intestino. Por isso que a gente faz uso de probióticos, lactobacilos, que você utiliza lactobacilos vivos para restabelecer a flora intestinal. E por isso que a gente faz uso de simbióticos, que são aqueles compostos que têm a combinação tanto da fibra quanto do bacilo vivo. Isso faz, juntos, faz uma diferença enorme. Aqui não está dando para ver direito, deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu fazer aqui, ver se vai dar. Aqui, os radicais livres, eles bombardeiam o nosso DNA. Olha aí, bombardeando. Eles bombardeiam o nosso DNA e vai fazendo uma mutação no DNA. E daí gera câncer. Por mutação, por radicais livres, acúmulo de radicais livres. E muitas vezes uma desbiose, um intestino mal funcionante, gera radicais livres. Isso aqui eu já não vou falar de novo, porque é um absurdo. Muito bem. Primeiro, nós adoecemos por ingerir aquele que não deveríamos. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, está tudo contaminado. Está cheio de toxina no mundo. Segundo, nós deixamos de ingerir coisas que nós deveríamos de ingerir. Então, o Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida. É nesse ponto que nós temos que chegar. O dia que nós chegarmos nisso aí, nós vamos resolver muitos problemas da humanidade. Nós, para vivermos bem, com saúde, nós não conseguimos viver sem sol. Quando não tinha antibiótico, tudo era curado com sol. Você tinha tuberculose? Você ia para um solário. Você tinha psoríase? Você ia para um solário. Você tinha artrite reumatóide? Você ia para um solário. Tudo era curado com sol. Apareceu alguém e fez uma lavagem cerebral nas pessoas dizendo que sol faz mal. Dizendo que sol envelhece. Claro, se você ficar torrando no sol o dia inteiro, você envelhece. Mas, o problema é que o pessoal fugiu do sol. Olha você. Você levanta de manhã, entra no seu carro, que está na garagem, vai para o seu escritório trabalhar, trabalha o dia inteiro, sai de lá de noite, entra no seu carro, vai para casa. Olha a quantidade de sol que você toma. Praticamente zero. Se você não toma sol, você não tem vitamina D. Se você não tem vitamina D, você está propenso a mais ou menos umas 30 doenças diferentes. Todos os tipos de câncer. Você perguntar assim para mim, qual é o modo mais fácil de você prevenir uma pessoa de não ter câncer? Tomar sol. É o modo mais simples que tem. O pessoal teve uma, que eu chamo de heliofobia, fugir do sol. Eu, porque não tenho tempo de discutir com você aqui, mas se eu fosse discutir com você os malefícios dos filtros solares, você ia ficar impressionado. Segundo, nós não conseguimos viver sem água, porque 60, 70% do nosso corpo é água. E terceiro, nós não conseguimos viver sem oxigênio. Se faltar oxigênio no seu cérebro, 3, 4 minutos, você vai viver com sequelas, se você viver. Então, a fonte de vitamina D é o sol, e é barato, e é de graça. A água, mais de 60% do nosso corpo é água. Se você não tem a água boa no corpo, é um problema sério, eu vou discutir isso com você no minuto. E essa capacidade que o pulmão tem de trocar gás carbônico, eliminar o gás carbônico e trazer o oxigênio. Então, isso são coisas fundamentais. Além disso, eu tenho que ter um sono reparador. Eu, para ter uma boa vida, saudável, eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que ter água, eu tenho que ter um equilíbrio de proteínas, de carboidratos, de gorduras, eu tenho que ter vitaminas, eu tenho que ter minerais, e eu tenho que ter, sobretudo, um sono reparador. Se você perguntar para mim assim, eu estou lá aí, qual é o melhor remédio que existe no mundo? Eu falo, o melhor remédio que existe no mundo é uma noite bem dormida. Não tem nada que supere isso. Se você não dorme bem, o resto é conversa fiada. Se você tem 60 anos, você passou 20 anos dormindo. Se você tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Você passa um terço da sua vida dormindo. Mas não adianta você só ter tempo dormindo. O do sono tem que ser reparador. Então escute com carinho. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você tiver uma luzinha no corredor para ir no banheiro à noite, se você deixar a televisão ligada, se você deixar a luz acesa, pode estar certo que você está envelhecendo mais depressa e você está ficando doente e está engordando. Se você quer ver engordar, é dormir com a luz acesa. Você começa a dormir com a luz apagada totalmente, põe os seus filhos para dormir com a luz apagada, eles vão parar de ter amigdalite, eles vão parar de pegar gripe na escola, você vai ver a diferença. Eles vão melhorar as notas na escola. Agora, se você é aquela neurótica, o neurótico, que tem que deixar a luz acesa no corredor, você está envelhecendo por causa daquilo. Porque existe dentro do cérebro uma glândula chamada pineal que produz o hormônio da juventude, que é a melatonina, que não deixa você ter câncer, que é o antioxidante mais poderoso que o corpo produz, entendeu? E que não gosta de luz durante a noite. A pineal é assim. Durante o dia ela quer luz, durante a noite ela quer escuridão. Não use óculos escuros em ambiente fechado o tempo todo, porque você vai adoecer. Porque durante o dia você tem que ter luz na pineal. A pineal tem que ver luz do sol. E durante a noite você tem que ter escuridão na pineal. O que as pessoas estão fazendo? Durante o dia põe óculos escuros e durante a noite fica com a luz ligada. Ou seja, não tem melatonina. Aí tem problema de sono, o sono não dorme direito, acorda de noite, está roncando. Você está roncando? Eu estou te dizendo, se você ronca, você vai viver menos. Porque é o seguinte, você tem que pôr algum dispositivo para parar de roncar. Hoje tem tecnologia para isso. Inclusive tem um aparelho, que vocês quiserem ver depois, está aí disponível para vocês, que você aplica no nariz. Aqui, olha. Eu uso para estudar, porque melhora o meu fluxo. E como, na hora que eu estou dormindo, se eu dormir com isso aqui, eu melhoro o meu fluxo e amenizo. Se uma pessoa que ronca muito, isso não vai resolver. Mas uma pessoa que está começando a roncar, isso resolve. E passo a respirar mais pelo nariz, posso fechar a boca, e com isso faz uma diferença muito grande. Mas existem aparelhos muito mais sofisticados que esse. Você vai no Instituto do Sono, eles fazem um estudo de polisonografia, e você vai detectar que você tem micro despertares, e eles vão indicar, hoje tem um aparelho que o dentista faz, que você coloca na boca, onde você joga a mandíbula para frente, encaixa, dá lugar para a língua, e para de roncar. Um aparelho anti-ronco. Acho que eu vou até mostrar aqui para você daqui a pouco. Então nós precisamos de sol. Pena que eu não tenho tempo de passar aqui duas, três horas conversando com você sobre o valor do sol. Você não tem ideia do que você está perdendo. E eu vou lhe dizer mais. 99% dos filtros solares vendidos no Brasil protege contra UVB, mas não protege contra UVA. É UVA que envelhece a pele, não é UVB não. Você passa o filtro solar, vai para o sol pensando que você está protegida, é o contrário. Aí que está te prejudicando. Isso é o melhor remédio que tem. A melhor pílula que tem para a saúde é essa aí. E é de graça lá. Não custa nada. Chama-se helioterapia. Terapia através do sol. A pergunta que não quer calar. Tomar sol faz bem ou mal para a saúde? Faz muito bem para a saúde. Obrigado. Os estudos mais recentes mostram. Para cada pessoa que morre por causa de exposição absurda no sol, 55 morrem por falta de sol. É 1 para 55. Para cada pessoa que morre por excesso de sol, 55 morrem por falta de sol. Então, se você fizer uma análise na sua vida, você vai perceber. Se você tem osteoporose, você não precisa ficar tomando remédio, você vai tomar sol, que melhora. Entendeu? Se você tem problema reumático, você não precisa ficar tomando remédio, vai tomar sol, que melhora. Você não sabe o que você está perdendo na vida. Se você tem qualquer problema de câncer no corpo, o melhor remédio vai tomar sol, que melhora. Olha o que está acontecendo. A mortalidade por câncer aumenta à medida que você mora longe do Equador. Todos os cânceres. O IBGE mostra que a incidência pelo óbito, o estestado de óbito, Porto Alegre tem 30%, 40% mais mortes por câncer do que Fortaleza. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando a latitude, ou seja, vai se afastando do Equador, mais câncer você vai desenvolvendo. Se você mora no Canadá, o risco de você ter câncer é muito maior do que se você morar em Fortaleza. Todos os tipos de câncer, sem exceção. Tá bom? Todos. Você quer prevenir contra sol, contra câncer? Você faz duas coisas. Ou você toma sol, ou se você não quer tomar sol, você vai tomar vitamina D. Vitamina D3. D2 não vale nada, não. Essa que eles acrescentam no leite aí, é só para aumentar o preço do leite. Não vale nada. Você vê vegetal, vitamina vegetal, o corpo não usa. O corpo tem que usar vitamina animal. Ela é feita sinteticamente, mas você faz, vitamina D3. Então, quanto mais você se afastar do Equador, mais para a profissão você vai ter câncer. Todos os tipos de câncer. Qual que é as consequências de você não tomar sol? Aumento na incidência de câncer, deficiência de vitamina D, osteoporose, osteomalácea, aumento na incidência de doenças degenerativas, de hipertensão arterial. Começa a tomar sol se você hipertensa, para você ver como é que você vai ter que parar de tomar o remédio. Aumento na incidência de diabetes, aumento na incidência de depressão. Isso é que essa lista podia continuar. Isso não para, não. É um absurdo. A lavagem cerebral que fizeram as pessoas, e as pessoas pegaram o medo do sol. Do mesmo modo que você pegou medo de comer ovo. Tem 20 anos que eu venho falando isso, que eu vou falar aqui agora. Se você me trouxer um trabalho científico, dizendo que ovo aumenta colesterol, eu rasgo o meu diploma de medicina em público. Você pode procurar, que você não vai achar. Você vai achar o contrário. Que o ovo baixa colesterol. O alimento mais completo do mundo chama-se leite materno. O segundo alimento mais completo do mundo chama-se ovo. Tudo que precisa para a vida está no ovo. Pergunta para a minha mulher que ela não deixa mentir. De manhã eu giro três ovos, para começar o dia. Três ovos. Tem dia que na hora do almoço, mais dois. Tem dia que na hora do lanche, mais dois. É cinco, é seis. No mínimo, três, quatro por dia. Isso é o mínimo. Sem problema. Se você medir meu colesterol, você fica com medo. Tão baixo que é. É o caipira? Não, deixa eu te falar. Entre o não caipira e o nada preferível, o não caipira. O não caipira hoje, o caipira mudou de nome. Isso é chamado ovo orgânico. Claro que o ovo orgânico é melhor do que o não orgânico. É melhor. Mas, ah, eu não tenho acesso ao ovo orgânico. Não tem importância. Como o não orgânico? O orgânico vai ter muito mais ômega 3. Tudo bem. Mas, entre não comer o ovo e comer o não orgânico, mil vezes o não orgânico. Entendeu? Não é por causa disso que você vai deixar de comer o ovo. E à medida que você envelhece, você precisa de mais ovos. Porque à medida que você envelhece, se você não faz uso de luteína e zeoxantina do ovo, a sua vista vai enfraquecendo. Você começa a ter que usar óculos, etc, etc, etc. E se deixar, você fica cego. Uma pessoa que vai vivendo muito, ela começa a ter degeneração macular da idade, por deficiência de luteína e zeoxantina. O amarelo da gema do ovo é luteína e zeoxantina. É o melhor jeito de você proteger a sua vista à medida que você envelhece, é comer ovo. Eu não aconselho ninguém a comer ovo cru por causa da salmonellose. Vocês que cuidam da casa, vocês mulheres, você tem que ensinar para as suas empregadas que o ovo não se guarda na porta da geladeira. Aquele buraquinho que tem ali é para limão. Ali não é para ovo, não. Se você põe o ovo na porta da geladeira, cada vez que você fecha a geladeira, você dá uma tremida no ovo. E trinca a casca do ovo, pode trincar. Aí a salmonellose, a salmonella entra. Aí você termina no hospital porque comeu um ovo cru com salmonella. Então não guarde o ovo na porta da geladeira. Como hoje existe uma contaminação por salmonella, eu não recomendo você comer ovo cru por causa da salmonella. O ideal seria se você pudesse comer. Mas você come ele cozido, você come ele poché. Você pode comer ele até frito. E quente, pode. Você pode comer ele até frito, se você fritar na gordura de coco. Então eu como três ovos cozidos de manhã. Quando eu quero comer durante o dia, dez horas da manhã, onze, eu quero comer, eu peço para fritar. A Leana pede para fritar na gordura de coco. Não tem problema nenhum. Se eu fritar na gordura de coco, não tem problema nenhum. Agora, se eu fritar na canola, se eu fritar no girassol, aí tem o problema da fritura. Por que a de coco não tem? Porque o ácido graxo do coco já é saturado. Não tem jeito de oxidar ele. Ele já é saturado e ele é de cadeia média. Então não tem problema. Muito bem. Se você não toma só o suficiente, você está mais propenso a ter câncer, você está mais propenso a ter deficiência de vitamina D, você está mais propenso a osteoporose, você está mais propenso a todas as doenças degenerativas, você está mais propenso a diabetes, você está mais propenso a depressão. Tudo isso é causado por falta de sol. Por falta de vitamina D que causa tudo isso. E o mundo está caminhando para isso. Nós temos um aluno, o doutor João Paul, que está fazendo um estudo no Paraná com a gente, com parceria. Ele já fez 83 pacientes, ele mediu o nível de vitamina D em 83 pacientes. Vocês estavam presentes, não é, João? Não, não. Acho que três tinham vitamina normal. Se eu fizer o nível de vitamina D de vocês aqui, está tudo baixo. Porque vocês não tomam só, não fazem suplementação com vitamina D. Então, está tudo baixo. Depende da cor da pessoa. Deixa eu falar. Se você se colocar o meio-dia no verão, numa terça-feira de verão, na praia, só de biquíni, e um cronômetro na mão, e ficar esperando você ficar vermelha, e marcar, vamos supor, deu 25 minutos, isso se chama um MET, M-E-T. Uma pessoa loira de olho azul, isso pode ser 10 minutos. Uma pessoa negra pode ser 1 hora e 40. Você entendeu? Então, a quantidade de sol para você nem sempre é igual a quantidade de sol para o outro. No seu caso, eu diria que 25 minutos, 20, 25 minutos por dia. Você vai adquirir, não precisa ser todo dia também, aí você vai adquirir cada dia em torno de 20 mil unidades de vitamina D, que é fabricado. Você não pode tomar o sol na praia, e ir para a sua casa, e tomar um banho de chuveiro, e lavar com sabonete. Aí você perdeu todo o sol que você... Porque a vitamina D, ela é formada na pele, e ela leva duas horas para ser absorvida. E ela é lipossolúvel. Se você ensabou o seu corpo antes de almoçar, todo aquele sol de praia da manhã, você jogou ele fora. Aproveitou nada. Então, você pode tomar banho, mas você não pode usar sabonete. Entendeu? Para deixar aquilo absorver. Tem que passar duas horas. Aí você faz, você fala assim, mas eu não tenho tempo de tomar sol todo dia. Eu não posso fazer isso. A minha profissão não permite. Tá bom. Então, você faz o seguinte, você faz suplementação com vitamina D3. É outra opção que você tem. Tá bom? Então, tem aí a água. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando menos, vai tendo menos água. A média é de 60 a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que é de ser tratado o peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo intertício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então, o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado. 60% do seu corpo é água e eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrell ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012 porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Instituto depois de ele ganhar o Prêmio Nobel para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar. E o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico e medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que a água que o meu peixe está vivendo, depois eu vou cuidar do peixe. Porque o primeiro tem que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. Estou fazendo de uma forma bem simples para todo mundo entender. A água, ela pode se juntar em moléculas de seis. H2O, H2O, H2O. E fazer uma coisa que se chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Isso é um quator, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua não. É pureza. Mas eu posso supor que 15 águas, todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei, que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose. Ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é importante em uma água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer, você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer em um ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7.35 a 7.45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa, e vai lá e olha no rótulo, e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então, quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Para você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa o refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que o seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o quê, você não entende. também puder, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse que vai acontecer. Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. vou te explicar o que que é. Um pH de 2,5 para um pH de 3,5 são 10 vezes. Para um pH de 4,5 são 100 vezes. Para um pH de 5,5 são 1.000 vezes. Para um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Para um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando a minha imunidade em 100.000 vezes. Porque a escala é logarítmica. Sabe logo o que que é isso? Eu preciso tomar 32 copos de 7,5 para trazer esse 2,5 lá para cima. Eu não tenho nada a ver com a água, não ganho nada. mas existe uma água aqui no interior de São Paulo uma cidade não muito longe daqui chamada Ibirá. Vocês lá no Instituto fazem uso dela, não fazem? Tudo bem. pH da Ibirá é 10. 10. É a melhor que eu conheço no Brasil. É mais barato que as outras. Um galão de 20 litros custa 12 reais. Você tem a representação. Não ganho nada, não tenho nada a ver com isso. O representante da distribuição é feito aqui em São Paulo, entrega na sua casa, começa a usar água com pH 10 para você ver como é que a sua saúde muda. Nos primeiros dias você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque você vai ter uma detoxicação. Você vai ter uma chamada reação de Hirschheimer. Você vai ter um healing crisis. Você vai ter primeiro uma crise de cura que vai começar a detoxicar o seu corpo. então a água de Ibirá que o grupo da Sumier trabalha com ela pode falar para vocês qual benefício que tem. Mas ela não é a melhor que tem no mundo não. Porque a água de Ibirá ela resolve esse problema aqui que é do pH. Mas isso não é suficiente. Existe um outro problema. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Você mede o ORP da água. Eu tenho aparelho para medir tudo isso em casa. Eu trouxe tudo dos Estados Unidos. então eu meço o ORP da água. Esse negócio que a água é boa a água é ruim você me entrega a água que em 10 minutos eu te falo se ela é boa ou ruim isso aí é uma conversa fiada. Se é a melhor água do mundo eu vou lá e meço a porcaria. Não vale nada. E tem propaganda que a segunda é melhor. Sempre é a segunda nunca é a primeira. A segunda é a melhor do mundo. Entendeu? Porque aí não precisa provar. A primeira tem que provar. A segunda é a melhor do mundo não precisa provar. tudo porcaria. Essas fazem provar. As mais caras são as piores. Meus amigos se você tem um filtro de osmose reversa jogue ele fora. Jogue ele fora hoje à noite. Você não sabe o que é o prejuízo para a sua saúde. A água de osmose reversa é água morta. Não deveria beber. É feito para o farmacêutico fazer diluição na farmácia. A água de osmose reversa tira todos os minerais. É como se fosse uma água destilada. Ela perde a condutibilidade. Ela não conduz mais. Uma das funções da água no corpo é conduzir estímulo. Quando você bebe uma água de osmose reversa eu não posso falar aqui senão eu vou preso. Mas tem famosas marcas famosas no Brasil e no mundo de águas que são de osmose reversa. que estão prejudicando a sociedade. São venenos vendidos. Aí você vai dizer assim mas peraí como é que na Arábia Saudita onde não tem água eles pegam a água do mar faz osmose reversa e dão para o pessoal beber. Ah querido. Na Arábia Saudita eles pegam a água do mar faz osmose reversa e enriquecem elas com os minerais de novo. Aí sim tira o sal põe os minerais todos que devem ter na água e dá para o pessoal beber. Aí é diferente. Mas se eu faço a osmose reversa e pego o final do filtro e entrego para alguém beber meu amigo isso é veneno. Tem jeito de você ter boa saúde tomando água de osmose reversa. Não adianta eu não ter boa saúde se eu estiver tomando uma água que é oxidante e não antioxidante. Então eu meço o ORP da água e determino se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Qual é a condutibilidade da água? Ela tem que conduzir a eletricidade. Porque se eu vou levantar minha mão aqui eu dou o comando lá do cérebro você tem que conduzir esse estímulo pelo corpo. Quem faz isso? A água. Se a minha água é destilada ou é por osmose reversa eu não tenho condutibilidade. Eu vou fazer esse movimento aqui eu vou ficar lento. Você imagina um atleta tomando água errada. O reflexo diminui. A tensão superficial da água tem um lugar a água vai descendo no corpo vai descendo vai chegar uma hora que ela tem que subir contra a gravidade quando ela chega lá no capilar ela tem que fazer assim se ela tem uma tensão alta ela não sobe no capilar então aquela área fica desidratada então quanto menor a tensão superficial melhora a água tem água que tem tensão superficial muito alta não funciona aqui está a escala 7.37 7.47 olha aqui gente não sou eu que vou falar não eu vou deixar correr aqui refrigerantes etc ele agora vai testar o pH de todos eles olha só aqui o pH deu 2,5 isso é um refrigerante aí ele vai pingar aqui deu 3 outro refrigerante aqui ele pingou deu 4,5 aqui ele pingou vamos ver o que vai dar olha lá aqui deu 9,5 aqui então aqui ele tem refrigerante e tem águas e tem uma água especial que é a água hexagonal olha isso aqui é um refrigerante olha pela cor ele sabe isso aqui é pH 2,5 3,5 olha já melhorou aqui ainda está ruim olha olha as boas reversa lá é horrível isso aqui é água de torneiro mil vezes mil vezes a água de torneiro do que essas garrafas caras que você compra você acha que você está vai medir vai medir para você ver olha lá mas o que ele está dizendo é o seguinte mas cuidado para não se iludir porque as vezes o pH é alto porque o governo exige que seja alto aí eles acrescentam alguma coisa para subir o pH agora olha o que ele vai fazer aqui ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui já melhorou ela está vendo lá essa água aqui boa vai agora melhorar as outras quer ver ele vai pingar quer ver vai pôr ali olha lá melhorou olha lá olha lá melhorou olha só vai acompanhando vai acompanhando ele vai pegar desse copo aqui para ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros quando ele derramou aqui olha o que aconteceu nada olha lá não muda mais não muda não muda olha lá não mudou nada a acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de 9 mil não consegue fazer nada ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá você vai ver o que acontece olha só um golinho de refrigerante só um golinho olha só do seu sangue que ele faz olha lá olha só só um golinho de refrigerante olha o estrago que ele fez ó acabou um golinho olha lá eu espero que você saia daqui e decrete que na sua casa a partir de hoje não entra mais refrigerante para sua família e para seus filhos porque depois disso se você estiver fazendo você está declarando que você não gosta deles tá bom é simples assim deixa eu só falar uma coisa aqui esse minuto ó eu tenho um livro chamado Enriquecer ambição de muitos realização de poucos eu tenho um DVD chamado Enriquecer eu tenho um CD chamado Enriquecer para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro a maioria trabalha 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 e morre pobre e eu dou para essas pessoas um talismã é um costume no mundo inteiro você ter uma nota de um dólar nova zerinho na sua carteira não pode ser comprado tem que ser ganho depende de quem você ganha eu trago da casa da moeda nos Estados Unidos zerinho você vai ser a segunda pessoa a tocar tem três chances de você ganhar um talismã essa noite é você adquirir o livro Enriquecer ambição de muitos realização de poucos é você adquirir o CD Enriquecer ambição de muitos realização de poucos é você adquirir o DVD Enriquecer ambição de muitos realização de poucos tem um livro sobre câncer de mama prevenção e tratamento que é muito interessante escrito tanto para médicos quanto para leigos muito interessante para você ler e ver o que você pode fazer para não ter câncer se tiver o que tem que fazer para se livrar dele eu tenho um livro que ensina a passar no vestibular eu trouxe a São Paulo 18 jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular de diferentes capitais do Brasil 19 professores de cursinho e 9 vestibulando primeiro aluno de turma do ângulo do objetivo do etapa do universitário os 4 maiores cursinhos de São Paulo na época e nós ficamos 12 horas para responder uma pergunta o que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular e 11 meses depois eu lancei o livro como passar no vestibular usa a cabeça e vence o desafio ou como passar no concurso público como melhorar sua memória a sua capacidade de compreensão a sua cognição e assim por diante tem material para criança se você tiver interesse material para criança de 3 anos 5 anos 8 anos tudo que essa filosofia material que não falta tá material tudo lá eu tenho aqui 15 DVDs médicos gravados assim igual está sendo gravado aqui onde eu dou 15 horas de aula sobre hormônios tudo que existe sobre tiroides sobre adrenal sobre cérebro sobre modulação hormonal tudo aqui muito bem feito tudo com slide direitinho esse material está todo disponível ali e tem uns 35 livros dá para você ver tem até livro para ensinar você a conviver com a violência tá no mundo violento que nós vivemos deixa eu falar só mais de um livro eu prometo não falar mais nada a Eliana e eu escrevemos um livro chamado A Grande Oportunidade é a história de um indivíduo de 78 anos de idade que volta da missa de morte da sua mulher com quem ele foi casado 59 anos não tem filhos não tem herdeiros e tem uma empresa com 15 mil funcionários e ele volta da missa de morte da mulher triste pensando na sua própria morte quando ele chega na empresa ele tem um cachorrinho um schnauzer que aqui no livro nós chamamos de cheddar que na nossa casa nós chamamos de Arnold Schwarzenegger Ribeiro tem o apelido de governador e esse cachorrinho começa a conversar com ele telepaticamente e fala pra ele assim por que você não deixa a sua empresa pros seus funcionários mas eu tenho 15 mil funcionários como é que eu vou deixar deixa pra 7 como é que eu vou deixar pra 7 eu vou te ensinar a escolher 7 em 15 mil e aí ele começa a ensinar pra esse senhor como é que escolhe 7 em 15 mil e à medida que o leitor vai lendo ele vai aprendendo a ser empresário ele vai aprendendo a identificar quem tem capacidade de liderança tem quem tem bom julgamento e etc e a Eliana vai escrevendo a parte de perdas primeiro natal sem a mulher primeiro aniversário sem a mulher porque à medida que a gente vai vivendo a gente vai perdendo os amigos quantos amigos você já perdeu porque quanto a medida que o tempo vai passando a gente vai perdendo os amigos então como é que a gente aprende a conviver com perdas é difícil eu conhecer uma pessoa que leu esse livro e não chorou e além disso tem a parte toda que é a parte profissional do processo chama-se essa é a grande oportunidade e a Eliana vai estar lá fora autografando caso você queira e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não, vamos deixar para lá aqui se você quiser um livro mais complexo chama-se O Poder da Complexidade que é o livro mais complexo que eu tenho para te oferecer O Poder da Complexidade se você realmente quer quebrar a sua cabeça tá bom? nós vamos ter 15 minutos de intervalo e voltamos então